Marquinhos Lima Hoje é dia de bagaceira De chamar a galera e cair na bebedeira De balançar na raba, dia de fazer besteira Chama todos com tatinho pra fazer a putaria Hoje é rico e piseiro Dia de fazer o dia, dia de virar o litro De beijar, fazer amor Volta o DJ pra tocar E hoje é meu DJ Pega a bagaceira Pega a bagaceira, lenda nem fomega Pega a bagaceira Pega a bagaceira Hoje é dia de bagaceira De chamar a galera e cair na bebedeira De balançar na raba, dia de fazer besteira Chama todos com tatinho pra fazer a putaria Hoje é rico e piseiro Dia de fazer o dia, dia de virar o litro De beijar, fazer amor Volta o DJ pra tocar E hoje é meu DJ Pega a bagaceira 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 Hoje é dia de bagaceira De chamar a galera e cair na bebedeira Pega a bagaceira Pega a bagaceira De balançar na raba, dia de fazer besteira Chama todos com tatinho pra fazer a putaria Hoje é rico e piseiro Dia de fazer o dia, dia de virar o litro De beijar, fazer amor Volta o DJ pra tocar E hoje é meu DJ Pega a bagaceira 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 Paredinha, caminhão nervosinho, falou Fabiano, sou o Vento Mauritinho.